O Ministério da Saúde autorizou um repasse de 5 milhões e 200 mil reais para o Amazonas. O valor é para ações de prevenção e controle da dengue e da febre chikungunha. No total, mais de 2 milhões e 200 mil reais são destinados para a capital. A portaria que oficializa o repasse do recurso foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Este ano já foram registrados 3 casos da febre chikungunha aqui no estado. E outros 6 são investigados pela Fundação de Vigilância em Saúde. No Distrito Industrial, moradores e empresários denunciam descarte de lixo em área verde. Entre os materiais, tem até placas de identificação de um hospital público do estado. A beira da estrada, o mato se mistura com lixo, vidro, plástico, colchão e até restos de animais mortos. Em 2005, a área sofreu uma erosão causada pela água da chuva. Inclusive, até a pista ficou interditada porque tudo isso aqui virou uma verdadeira cratera. Em 2008, o local foi recuperado com a ajuda do governo federal e agora voltou a enfrentar novos problemas. Desta vez, causados pelo próprio homem. Ângelo tem uma empresa a 100 metros do local. Ele disse que de lá é possível ver a grande quantidade de lixo. Descobri através do quintal aqui da nossa empresa, a gente viu esse bagulho aqui, esse resto de entulho. Aí eu vim aqui reparar, né? Quando eu me reparei, eu vi essa situação aí. No barranco, há restos de materiais de construção, entulho e placas de portas, todas com o nome gravado do pronto-socorro João Lúcio. Este homem disse que viu quando o material foi descarregado. E eu me deparei com o caminhão baú, achei estranho, né? O caminhão do João Lúcio. O caminhão baú, dois ajudantes e um motorista. Estava descarregando o entulho aqui nessa rebanceira, né? E eu passei, normal, sabe? E o João Lúcio, passei e fui embora. E no outro dia a gente veio e inventa aí o lixo aí, ó. A área no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, já virou lixeira viciada para quem mora ou passa por aqui todos os dias. Em nota, a direção do pronto-socorro João Lúcio informou que o lixo hospitalar é recolhido diariamente por uma empresa terceirizada. O diretor da unidade, Felizardo Monteiro, vai enviar uma equipe até o local citado pela reportagem para apurar se o lixo é do hospital e, caso isso se comprove, tomar as medidas necessárias. A polícia prendeu quatro homens acusados de tráfico de drogas. Eles estavam em uma casa no Educando, Zona Sul de Manaus. Um dos detidos é Heraldo Ferreira de Souza, de 35 anos, que já responde pelo crime. Ele cumpria a pena no regime semiaberto do Compage e estava em liberdade condicional havia três dias. Heraldo é monitorado por uma tornozeleira eletrônica, que ajudou a polícia a chegar até ele. A polícia prendeu cinco quilos de cocaína, além de armas e um carro. Os criminosos foram encaminhados à cadeia pública da capital. No próximo bloco, os shoppings da capital esperam o Natal com 20% a mais de vendas do que o ano passado. E novo aplicativo pode afastar aves dos aeroportos e diminuir os riscos de acidentes com aviões. Você confere já já. Música Música